Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo com você? Olha só, hoje eu quero trazer um vídeo bem legal para você, que é um vídeo curto e bem bacana, indo quase direto ao vídeo aqui, isso já de cara aqui, para não ficar enrolando demais, já vou convidar você a se inscrever no canal, clicando no botãozinho logo abaixo em se inscrever, se você gosta de marketing digital, renda extra, automações, muitos assuntos interessantes aqui, tá? Se você se identificou com algum desses assuntos, clica e se inscreve. Vou mostrar para você criar um slideshow no Canva, tá? O que seria um slideshow? É tipo um sitezinho, é um site no formato de um jornal, onde você coloca um link lá na bio do teu Instagram, e quando a pessoa clica lá, ela vai ter acesso a links de produtos teu, teu canal no YouTube, outras redes sociais que você pode estar colocando lá, e é folhado, a pessoa vai passando com o dedo, ele vai folhando, vai virando uma folha como se fosse um jornalzinho. Ela é bem bacana esse estilo aí, para você deixar mais interativo a bio ali, com um único link, se a pessoa que entra lá tem acesso a várias outras coisas, tá? Então vou mostrar para você como que é o método que é utilizado, eu já falei que é o Canva, mas como que você cria, e também vou deixar na descrição do vídeo um link para facilitar tudo para você, por isso já deixa um like, porque a gente vai se ajudando aqui, né? Eu te ajudo, você me ajuda, e vamos rumo aos 20 mil, eu quero chegar aos 20 mil inscritos, então me ajuda aí, clica aí e se inscrever, tá? Ok? Sempre acompanha o canal também, porque eu quero me esforçar sempre a trazer vídeo muito bom para vocês. Vamos lá para a tela, vamos lá para a tela, que eu vou mostrar para você. Muito bem pessoal, olha só, esse aqui é o formato, assim ó, quando eu deixar o link e você clicar lá, vai abrir isso aqui, tá? Vai já abrir direto aqui, isso aqui para você, eu já quero facilitar tudo, né? Então reforçando, deixa o like, você vai estar aqui, ó, cria flipbooks, né? O slideshow, como eu falei, né? Para ser o design aqui, então ó, os efeitos e tudo mais, isso aqui, bom, vamos lá. Tem aqui ó, de conteúdo, usar um design existente, usar um design novo, vamos fazer do zero, tá? Eu vou fechar isso aqui, vou fechar, tá? E a gente vai fazer o seguinte, tá? Vou abrir o, aqui ó, você vem aqui, a primeira coisa, a gente precisa ter o quê, pessoal? A gente precisa ter um ebook ou algum método que a gente vai apresentar, né? Então a gente vai aqui ó, vamos aqui nos designs aqui, ó, no início, tá? O início, aqui, vamos colocar aqui, ebook, ebook completo, sumário e tal, 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 book completo, é que é só um vídeo de demonstração para vocês entenderem, pessoal, como é que vocês vão fazer, tá? Vou pegar um modelo aqui, esse, personalizar esse modelo mesmo, Então, ó, tá aqui nosso ebook, tá? Se você tiver já um ebook pronto, show de bola, já vem aqui ó, em upload, sobe ele aqui e abre ele, então aqui, pessoal, vocês podem ver ó, aqui tem que adicionar páginas, então a gente vai adicionando páginas, então vamos colocar esse aqui ali, suponhamos que seja um ebook, tá? Então, a gente montou um ebook aqui, deixa eu voltar aqui para pegar aqueles que mais combinam aqui, né? Esse aqui era para ter mais folhas, Não tem Vamos ver tudo, vamos ver É, não tem mais alguns aqui Então, a gente mantém aqui como está mesmo esses aqui, só para demonstração mesmo, tá? Imagina que é um ebook aqui, que a gente criou aqui, ebook de apresentação e tal, beleza, tá? Aqui é só para nós demonstrar, chega, né? Então, aqui, pessoal, você vai colocar o quê? Você vai criar uma apresentação tua, tá? Você vai colocar teu nome, no que que tu trabalha, vai colocar alguma imagem sua, uma foto, por exemplo, aqui uma apresentação, então aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, por exemplo, você vai colocar, acesse minhas redes sociais, por exemplo, tá? Então, você colocaria ali, acesse minhas redes sociais e tal, né? Então, você iria colocar aqui a tua foto e tal, vai colocar aqui o símbolo da tua rede social, o link dela, então vocês sabem como adicionar link, né? Então, vocês podem, deixa eu até voltar aqui o que estava escrito, por exemplo, você vai colocar aqui, Instagram, aí você clica aqui, ó Então, você clica em cima aqui, ó, pessoal, você clicou em cima da tua escrita, tá? Aqui não apareceu também, deixa eu só clicar fora aqui, clica agora aqui, aqui, ó, adicionar um link Então, você clica aqui, adicionar um link, você vai copiar o link do teu Instagram, vai colocar aqui pra ele ficar clicável, tá? Então, quando a pessoa clicar nesse link, vai abrir a tua conta do Instagram Vai fazer a mesma coisa que baixo, conhece também minha conta, conhece também, veja vídeos e tudo mais no meu, no YouTube, tá? Então, você vai colocar aqui o símbolo do YouTube, o link, vai falar, vai colocar algumas coisas tua, com o que tu trabalha, o que tu faz Vai fazer o teu merchandise aí, ó, no e-book, tá? Depois que tu deixou ele todo prontinho, montado, legal aqui, ó, tá? Então, depois que você deixou ele tudo montadinho, bonitinho, você simplesmente, pessoal, vai vir aqui, ó, compartilhar Colocar, clica em mais, você vai aqui, ó, tá aqui, ó, compartilhar, social, você vai ter que achar a opção de design Aqui, ó, e-zine, flipbooks, tá? Você vai clicar aqui, vai clicar em abrir Pronto, olha só aqui que ele já tem, ele já identificou, temos cinco folhas, tá? Tá aqui, então, todas as páginas, a gente vai clicar aqui, marcamos todas as páginas, a gente clica como pronto, salvar Tá aqui, vai preparando design, né? Aqui, ó, continua a editar, ir para a página inicial Visualizar no e-zine flipbooks, você vai clicar aqui, ó, em visualizar aqui, tá? Não vai aqui, que se você clicar aqui, vai voltar para a página inicial do canvas E se você clicar aqui, vai continuar para a edição, coisa assim A gente já quer ir agora aqui, para visualizar como ele ficou Nosso flipbook aqui, né, esse e-zine, tá? Então, clica aqui Ó, tal, 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 né? Você pode estar colocando, ele está processando Já está escrito aqui, né? Seu flipbook está sendo processado Temos que aguardar aqui, ó Ó, beleza, ele vai aparecer aqui Então, a gente precisa registrar, tá? Teu e-book, tua apresentaçãozinha está aqui Precisa registrar, então a gente clica aqui em registrar Tá? Lembrando que Se você não registrar Tá? O que tu fez, tua apresentação Tudo que está aqui, depois de um mês Como mostrou ali no início Vai ser excluído, tá? Então, você tem que, já quando chegar aqui, já criar uma conta Clica aqui, ó, inscrever-se usando tua conta do Google Que é bem fácil Muito bem, ó Já estou logando aqui, ó, com a minha conta E pronto, já abriu aqui Então, se eu clicar aqui, ó Tá tudo português aqui, ó Deixa eu ver se tem alguma opção Para tradução, para já deixar ele em português Pelo que eu percebo Não tem nada para mudar a linguagem aqui, mas Beleza, vamos voltar aqui Vai dar para explicar normal Porque a gente pode colocar aqui, ó Para traduzir Traduzir para português Beleza Temos aqui, então, a página inicial O painel, estatísticas O novo, conta, apoiar E se a gente, então, clica aqui Nele, você já tem aqui, ó Publicações, configurações Editor, visualizar, tal Link de cópia Tá? Então, olha só Vamos visualizar ele Você clicou para visualizar ele aqui, ó Tá? E você pode ver aqui em cima, ó Tem a bordinha Se clicar aqui, ó Já vai abrindo Um formato de revista, ó Tá? É isso que a gente queria Aqui, ó Já tem a setinha para voltar, né? Chegamos na última Ó, aqui embaixo Já abriu aqui, ó Clica aqui, ó Ficou Já no formato de revista E já está prontinho Para você usar, ó Tá? Legal Então, o que você vai fazer? Você pode estar agora fazendo o que? Link de cópia Pegar aqui, ó O link de cópia, tá? Então, ó Copiei o link Aqui, ó Copiei o link Ou pode Tu pode estar compartilhando Tá? Deixa eu ver aqui, ó Cliquei aqui Peguei o link Deixa eu ver se vai abrir aqui Pegando por ali Vamos ver aqui Aí, ó Tá? Pode ser por aqui Mas também o ideal É você compartilhar aqui, ó Clica em compartilhar Esse aqui é o link Você copia ele, ó Eu cliquei para abrir Ele vai abrir naquele formato Que eu mostrei, né? Igual, né? Então É por aí mesmo Esse aqui, pessoal É o link Que você vai pegar, ó Link E vai colocar lá No teu Instagram Vai colocar onde você quiser Para que as pessoas Abram ele E Abram E consigam visualizar Tudo que tu tem a oferecer O que tu tem a trabalhar Esse aqui Você pode estar enviando também No e-mail Você pode estar pegando Aqui é um código Onde você pode estar Incorporando em uma página Um site E outras coisas Mas Você pode estar baixando ele Também para o teu computador E criando um carry coach Para que a pessoa leia Faça o carry Leitura Carry coach E abra O teu e-book A tua apresentação Então o ideal É que você copie Esse link E depois Cole lá na bio Do teu Instagram Ou aonde você desejar Em qual rede social Você quiser Colocar aí agora O seu jornal De apresentação Ou seu flickbook Tá E aí pessoal Muito bem Muito bem Espero que você tenha entendido Tá Eu dei aí como exemplo Para você criar aí um e-book Colocar tudo Todas as informações Porque eu não tenho Não tinha nesse momento Nada pronto Então a gente mostra Como que você tem que fazer Mas se você tiver O e-book pronto Se já tiver alguma coisa Que é mais fácil Eu acho você criar do zero Usando sua criatividade E deixando ele no formato E como você desejar E aí depois é só Pegar e fazer Esse passo a passo Que eu mostrei aí Pegar o link Colocar lá na tua rede social E depois as pessoas Vão acessar Fica bem legal Espero ter ajudado Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui